Esse sucesso da Beijo Manhã Comigo a falar Que me chamou no mar De cima da cama Não tem que entrar É a roda, mas ela De volta a volta Sendo meu amor Conta comigo Gostoso, eu tenho carinho Ela me gostou Não tem que ter de amor Não tem que ter de nada Eu estou Com o meu sorriso Um beijo, uma olhada Faz o meu amor Eu só pensei te amar Senti seu calor É a roda, mas ela De volta a volta Sendo meu amor Se você disser não Eu tento te esquecer Vem, morena, parceira O que eu mais quero é ficar com você Eu só pensei te amar Senti seu calor É a roda, mas ela De volta a volta Sendo meu amor Se você disser não Eu tento te esquecer Vem, morena, parceira O que eu mais quero é ficar com você Gosto quando ela chegar Enche do gostoso Sendo meu coração Vem, morena, parceira Vem, morena, parceira O que eu mais quero é ficar com você Eu quero seu amor E quando alguém a rir O que eu vou falar Ele me chamou de um arco Em cima da cama Não conseguia entrar É a roda, mas ela De toda a dança Sendo meu coração Vem, morena, parceira 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 Eu sei, morena, parceira Vem, morena, parceira O que eu mais quero é ficar com você Eu quero ver a galera com a mão pra cima Batendo na palma da mão Vem, morena, parceira Vem, morena, parceira cor intellina que era Que me feziska O som eu vier E o meu peixe Como a CEO Os seus olhos O dia Alô E a farinha Ela O que eu também Bem, morna Porém, все Estou Com Mas ela De metade Uma Cibira Nossa O que eu Eles Perde Em Ele dança, ele curte, joga a mão pra cima Fé dos dois Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Mas se eu lhe fugir, eu te cujo de ti A senhora é rei, a feia, sempre o meu rei Eu sei que o meu pai, mas se eu lhe fugir, eu te cujo de ti Sim, bom, oh Amém 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 airy gansa airy fritu airy fritu airy fritu airy fritu airy fritu Eu não sei, eu não sei, eu não sei 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 O que mais era te dar um beijo Eu sou uma carícia Você me sabe que eu te vejo Está escrito em vivo O teu sorriso é um paraíso Vou te encontrar o que ele está A quem me dera que eu fiz no céu Você seria meu lugar Eu te quero só pra mim Como a sonha sobra o mar Não dá pra viver assim Queria ser foda de teu mar Eu te quero só pra mim Como a sonha sobra o mar Não dá pra viver assim Queria ser foda de teu cara Ouvimos! Bicho! Molhado! O teu coração foi sobrado A quem me deram quando eu te vi Quando eu te vi Você vai ser foda Se você é foda de mim Você é teu que eu te encontro O que você é meu lugar O que mais era te dar um beijo O que eu vou te acariciar Você me sabe que eu te vejo Está escrito em seu corpo O teu sorriso é um paraíso Onde consigo eu querer estar A quem me dera que eu fiz no céu Sai da mão se vem Eu te quero só pra mim Como a sonha sobra o mar Não dá pra viver assim Queria ser foda de teu cara Eu te quero só pra mim Como a sonha sobra o mar Não dá pra viver assim Queria ser foda de teu cara O teu coração foi sobrado A quem me deram quando eu te vi 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 Não dá pra viver assim O teu sorriso é um paraíso Onde consigo eu querer estar A quem me deram quando eu te vi O céu Quanto seria o teu bar Eu te quero só pra mim Com a sonha sobra o mar Vamos tentar viver assim Dê-lhe ter foda de teu cara Eu te quero só pra mim Com a sonha sobra o mar Vamos tentar viver assim Querei ser poder se tocar Eu te quero só pra mim Com meus olhos sobre o mar Agora pra viver assim Querei ser poder se tocar Eu te quero só pra mim Com meus olhos sobre o mar Agora pra viver assim Querei ser poder se tocar Fui por amostar Na porta do Cendão Gostoso, bem legal Vamos chegar na galera Bicho molhado Já vou dar o rio Basta ir fogo e não vá Gosto de diferença, minha vida é passar Meu peito de tropeza, o pedaço do meu caminho Hoje só um jogo de azar Palavra de palavras, em pedaço da paz Eu prefiro seus olhos, longe dos teus carinhos O Deus tu dá que dou Tu já não me foi de nada Viver com meu bebê Estupendo com meus olhos Fui todos até de mar Sozinho pra ser bem melhor Só que o limite Você tem melhor que eu E nada mais doer Começado é bem Oh, oh, oh Amiga e fogo não dá Contanto de diferença, minha vida é dançar Eu prefiro de tropeza, perto do meu caminho Hoje só um jogo de azar Palavra de palavras, em pedaço da paz Eu prefiro de tropeza, longe dos teus carinhos Viver com meu bebê Se torpeza Vamos jogar você, carcinha, rapaz, rapaz Eu prefiro de tropeza, longe dos teus carinhos Eu prefiro de tropeza, longe dos teus carinhos Vou deixar o meu amado de desajudar Viver com meu bebê Estupendo com meus olhos Pois você tem melhor que eu Você pega, vai doer, como está doendo em mim Gasta e fogo não dá Quanto a diferença vem da vida mais tarde Compreendido, trocando um pedaço do meu caminho Hoje é um jogo de azar Palavra de palavras, inventando o palco Eu perco do seu pão, eu vou ser dos seus farinhos Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem com meus olhos, com luz até de mar Sozinho, você tem queuno Tá perigualdade Se acampalhou a ver Sem cada paraförer Como está doendo em mim Gasta e fogo não dá Quanto a diferença vem da vida mais tarde Meu peito de sofrimento é um pedaço do meu caminho Ouça um soco de azar Palavra de palavra se perdendo no ar Meu peito de sofrimento é um pedaço do seu carinho Não tem fogo, não dá Sou tanto indiferença, minha vida é rastada Meu peito de sofrimento é um pedaço do meu caminho Ouça um soco de azar Palavra de palavra se perdendo no ar Meu peito de sofrimento é um pedaço do seu carinho Vamos embora, ao vivo pra você se balançar e se apaixonar! Vem embora, galera! Vamos chegando, moçada! Subindo a patear, fazer o vazão bem gostoso Aqui vai sair de tudo, moçada! Ali no terreno, meu irmão! Subindo a patear, fazer o vazão bem gostosa Papai não te dou, eu já não posso te dar Papai não meu dia, ele me vai amar Papai não te dou, eu já não posso te dar Papai não meu dia, ele me vai amar E se entender o que é que me acessou Comigo se entender o que é que me acessou O grupo sabe para suas decisões Espera até amanhã e bater o que tu quer Papai não te dou, eu já não posso te dar Papai não meu dia, ele me vai amar Papai não te dou, eu te dou, eu te dou Papai não te dou, eu te dou, eu te dou Papai não te dou, eu já não posso te dar Papai não meu dia, ele me vai amar E vou te dar, subindo pelas marinhas É tão difícil, eu já não posso te dar Vou esperar, mas eu já vou com você Vou preocupar de ver, tô livre de querer Papai não te dou, eu te dou, eu te dou Papai não te dou, eu te dou, eu te dou Papai não te dou, eu já não posso te dar Papai não meu dia, ele me vai amar Papai não meu dia, ele me vai amar Papai não te dou, eu te dou, eu te dou Papai não te dou, eu já não posso te dar Papai não meu dia, ele me vai amar Papai não te dou, eu te dou, eu te dou Papai não te dou, eu te dou, eu te dou Eu quero brincar com você Eu quero ser tua paixão Só você não tem na tua mão, meu coração Eu quero brincar com você Eu quero ser tua paixão Só você não tem na tua mão, meu coração O amor é assim como eu, você jamais vai encontrar Amado nunca meu dia, não sei que ninguém vai te amar O amor é assim como eu, você jamais vai encontrar Papai não meu dia, não sei que ninguém vai te amar Papai não meu dia, eu te dou Papai não meu dia, eu te dou Beijo molhado Eu quero brincar com você Eu quero ser tua paixão Só você não tem na tua mão, meu coração Eu quero brincar com você Eu quero ser tua paixão Só você não tem na tua mão, meu coração O amor é assim como eu, você jamais vai encontrar Amado nunca meu dia, não sei que ninguém vai te amar Amado nunca meu dia, não sei que ninguém vai te amar Amado nunca meu dia, não sei que ninguém vai te amar Amado nunca meu dia, não sei que ninguém vai te amar Amado nunca meu dia, não sei que ninguém vai te amar Amado nunca meu dia, não sei que ninguém vai te amar Amado nunca meu dia, não sei que ninguém vai te amar Amado nunca meu dia, não sei que ninguém vai te amar Ao vivo Segura meu irmão Sou o braço do amigo Me olhava Gravando ao vivo pra você O que sinto por você É maior e mais lindo que você tem E não há nada pra comparar Sempre fora do mundo O que sinto por você Um da adoração Cheio de paixão Grito é seu nome Onde quer que eu vá Sonho por você Sonho por você Porque eu nasci pra viver Com você Um da adoração Cheio de paixão Grito é seu nome Onde quer que eu vá Sonho por você Só olho por você Porque eu nasci pra viver Com você Ao vivo O que sinto por você É maior e mais lindo que você tem E não há nada pra comparar Sempre fora do mundo O que sinto por você Um da adoração Cheio de paixão Grito é seu nome Onde quer que eu vá Sonho por você Só olho por você Porque eu nasci pra viver Porque eu nasci pra viver com você O meu coração Cheio de paixão Grito é seu nome Onde quer que eu vá Sonho por você Só olho por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração Cheio de paixão 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 Grito é seu nome Onde quer que eu vá Sonho por você Só olho por você Só olho por você Porque eu nasci pra viver com você Cheio de paixão 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 Ao vivo! 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 Ao vivo!